Você conheceu o doutor Fernando Pontes? Andando de bicicleta. Na rua. Andando de bicicleta na magrela do meu irmão e roubando caju do quintal da casa dele. Sério? Sério. Eu ia para o Lourenço Filho, aí eu disse ele na costeira... Aí ele falou, eu vou chamar a polícia ou vamos para o cinema? Não, ele falou, eu vou te pegar, vai para o cinema. Então eu ia com a minha irmã, a gente tirava o tênis, pá, e um dia o tênis da minha irmã foi enganchado no cajueiro. Aí a gente, lá na casa dele, era o contrário lá de casa. Porque lá nós éramos quatro mulheres e dois homens. E lá eram quatro homens e duas mulheres. Então era muito homem lá. E a gente passava ali... Como faziam os casais. Menina era... É, então... Eu passava ali na conselheira de Oliveira para pegar o ônibus na Bezerra para ir para o Lourenço Filho, né? E a gente começou a paquerar. Eu namorei sete anos com o meu marido. Foi o meu primeiro namorado, meu único namorado e meu esposo. A gente tem um bocado de tempo, viu? Ele só está mais chatinho agora, porque ele não quer largar da bicicleta elétrica. Eu já disse, tem que largar, porque senão ele vai deixar de andar de bicicleta. Pois é. Aí está dando trabalhinha agora, mas ele vai se ajeitar. De repente, assim... Tem que se ajeitar. De repente, né, Fernanda? Assim, desconecta uns fios, assim, tal. Uns fios, é. Ele acha bom ir para a beira-mar. Tomar água de coco, ficar conversando lá e tal. Quando a gente chega do passeio, ele está esperando a gente. Mas ele não está querendo mais fazer o percurso. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.